Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia clínica e o assunto do vídeo hoje é sobre giardíase. Nós vamos observar algumas lâminas nesse vídeo aqui. Vem comigo! Música Eu sou a Natália, a fulana que vos fala. Estudante de Biomedicina. Então a gente já falou sobre giardíase, já falou sobre giardia duodenalis em outro vídeo, numa outra playlist do canal. Mas agora a gente vai falar alguns aspectos clínicos em relação à giardíase, em relação à giardia duodenalis. Relembrando algumas coisas, então, coisas que vão ser importantes para a gente na observação da lâmina no microscópio. O que a gente precisa lembrar? Nós temos duas formas do protozoário. A gente tem a forma de trofosoíto e a forma de cisto. Na forma de cisto, que é a forma de resistência, é o que a gente vai achar em fezes formadas. O que sai nas fezes formadas da pessoa que tem giardíase são os cistos. E o trofosoíto já é a forma, a estrutura do protozoário que fica no intestino delgado, mais especificamente na região do duodeno da pessoa parasitada. Quando a gente vai observar trofosoíto somente em fezes diarreicas? Em fezes formadas, a gente não observa trofosoíto, apenas cistos. Em fezes diarreicas, a gente observa trofosoíto. Qual é o formato, então, do trofosoíto? Ele tem o formato piriforme, que a gente já tinha mencionado, mas é um formato de pera. Ele vai possuir dois núcleos, quatro pares de flagelos. Lembrando que esses flagelos nem sempre vai dar para observar direitinho no microscópio, porque eles são estruturas muito delgadas, muito finas, que são difíceis de corar para a gente poder observar no microscópio. Ele vai ter também o axonema e o corpo parabasal, que tem um formato de vírgula. Logo, logo, a gente vai estar observando a imagem do trofosoíto e a imagem do cisto. E a gente vai relembrar melhor. Em relação ao cisto, ele vai ter uma estrutura oval, ele vai possuir quatro núcleos, corpo parabasal, axonema e uma parede cística. Lembrando que todas as estruturas que estão no trofosoíto vão ser duplicadas no cisto. Então, como que a gente faz o exame antes da gente ir para as imagens? O exame de detecção de giardia duodenalis no Brasil é feito principalmente pelo exame parasitológico de fezes. Então, a grande maioria dos laboratórios brasileiros trabalham com o exame parasitológico de fezes na detecção de giardia duodenalis. Existem outros métodos? Existem. Mas a maior parte trabalha com esse, porque ele tem um baixo custo, ele não é tão difícil, tão elaborado assim para ser executado, e ele tem uma boa eficácia. Nós temos outros exames também, por exemplo, o enteroteste, também conhecido como teste do barbante, que é esse que vocês podem observar nessas duas imagens aqui. O que acontece com o enteroteste? O enteroteste não é muito utilizado, porque ele não é agradável, é um exame onde o paciente vai ter que engolir essa cápsula aqui gelatinosa. Ela tem um pezinho aqui dentro para facilitar que essa cápsula chegue no intestino delgado, no duodeno dessa pessoa. Esse barbante vai ser fixado na região externa do corpo dessa pessoa para poder a gente depois conseguir puxar essa cápsula para fora. O que se espera? Espera-se que essa cápsula entre em contato com o líquido duodenal dessa pessoa e espera-se que nesse líquido duodenal os protozoários que estejam nele acabem se fixando nessa cápsula e quando essa cápsula for externalizada, eles venham junto com a cápsula para a gente poder fazer a observação no microscópio. Nesse caso aqui, o que eu espero encontrar? Eu espero encontrar trofosoíto. Por quê? Porque eu mantive contato diretamente com o líquido duodenal dessa pessoa e neste caso eu não vou ter cistos. Eu vou ter trofosoítos no duodeno. E por que ele não é muito utilizado? Primeiro porque eu acredito que seja um transtorno maior para o paciente do que apenas uma coleta de fezes. Fora isso, ele não tem uma alta positividade. Ele tem uma baixa positividade. Muitas vezes, pessoas que estão com giardias e que têm giardia duodenalis no seu intestino delgado, fazem o enteroteste e dá um falso negativo. Isso por quê? Porque ele não é muito assertivo. Muitas vezes, no exame parasitológico de fezes, pode dar positivo e no enteroteste pode dar negativo. Então, ele não é tão confiável assim. Mas, ainda assim, existem outros países que utilizam bastante o enteroteste. Aqui no Brasil não é muito utilizado. Então, você consegue, relembrando, suco duodenal, que pode ter trofosoítos, através dessa cápsula gelatinosa que vai ser deglutida pelo paciente e vai chegar no intestino delgado. Só uma observação, para fazer o enteroteste o paciente tem que estar em jejum. E quando a gente faz o tradicional exame parasitológico de fezes? Então, é aquilo que a gente conhece já. A pessoa faz a coleta das suas fezes. É óbvio que essas fezes não podem ter entrado em contato com a água do vaso sanitário, que tem urina, que tem outras coisas. Essa pessoa vai fazer essa coleta, vai levar para o laboratório. No laboratório, esse material biológico vai passar por alguns processos. Existem alguns métodos que podem ser aplicados. E no final de todos esses métodos, a gente vai observar no microscópio. Vai fazer a observação da lâmina no microscópio. Mais para frente, aqui nessa playlist mesmo, a gente vai ver todas essas técnicas que são possíveis de ser executadas nos exames parasitológicos de fezes. Mas por hoje, a gente vai ficar por aqui mesmo. No fim, a gente vai observar a lâmina desse material biológico no microscópio e buscar aquelas estruturas que a gente mencionou. Existe algum outro exame que a gente pode fazer para detectar giardíase? Existe, mas ele não é muito utilizado. Por quê? Questão de custo, questão de especificidade. Quais seriam esses exames, então? A gente tem exames imunológicos para detectar giardíase e exames de biologia molecular. Por que não são muito utilizados, então? Especificidade e custo. Eles são mais utilizados quando a pessoa vai fazer um trabalho, vai fazer um artigo científico e ela precisa saber se a pessoa já entrou em contato com a giardia ou se ela está com giardíase neste momento. Numa rotina de laboratório, não é utilizado. O que é importante a gente falar sobre os exames da giardia antes da gente ir para as imagens? Quando a gente fala de fezes formadas, quando a gente fala de cistos de giardia, a gente tem que lembrar que o cisto da giardia não vai ser eliminado todos os dias. Então, o paciente que tem giardíase, não é em todas as evacuações que ele vai liberar cistos de giardia. Isso vai acontecer em dias intercalados. Geralmente, a gente tem aí o período de 7 a 10 dias de intervalo para liberação de cistos nas fezes. E muitas vezes isso pode acabar facilitando o falso negativo. Naquele dia que o paciente foi coletar o material biológico para levar para o laboratório, muitas vezes podia ser o dia do intervalo e ele realmente não liberaria o cisto e daria um falso negativo. Como que a gente faz, então, para evitar esse falso negativo? Aí depende de cada laboratório, mas em geral, a gente faz um intervalo também na coleta desse material. Em geral, pede-se 3 amostras de fezes, em geral, claro que vão ter as suas exceções, dependendo do médico que está trabalhando com esse paciente, dependendo do que ele acha que esse paciente tem, dependendo do laboratório que vai executar o exame. Mas, em geral, faz-se 3 amostras em dias intercalados. E aí pode ser ou dia sim, dia não, um dia sim, depois três dias não. Aí vai de cada laboratório. Então, aqui nas imagens, nós podemos observar o trofosoíto, aqui nessas duas imagens, e aqui a gente pode observar o cisto da giardia. O que a gente tem no trofosoíto que a gente tinha comentado? Formato piriforme, que é o formatinho de pera. A gente pode ver aqui o axonema, o corpo parabasal no formato de vírgula e os núcleos. E também os flagelos, aqui nessa imagem, está dando direitinho para a gente ver os quatro pares de flagelos, mas não é sempre que a gente vai conseguir observar o flagelo, como eu havia comentado com vocês. Por exemplo, nessa imagem aqui, já está bem mais difícil para a gente observar os flagelos. Lá no laboratório, a gente costuma falar, nas nossas práticas, que ele parece o fantasminha. Muita gente associa, assim, o rostinho, o fantasminha, mas lembrando que isso aqui não são olhos, isso aqui também não é a boca. É o corpo parabasal e os núcleos desse trofosoíto. Já o cisto, a gente vai ver ele numa estrutura mais oval. Às vezes, a gente vai conseguir observar a parede cística mais destacada, e às vezes não. E as estruturas internas também, às vezes a gente vai conseguir observar os núcleos e as outras estruturas dentro do cisto. O que mais que a gente precisa falar sobre o exame que consegue detectar a giardíase? Voltando um pouquinho a falar dos exames, então, quando a gente fala de fezes liquefeitas no exame parasitológico de fezes, a gente vai procurar trofosoíto, e muitas vezes a gente pode fazer com essas fezes liquefeitas, essas fezes diarreicas, o método afresco, também chamado de método direto, onde você observa sem corante algum a amostra biológica no microscópio, e muitas vezes você vai conseguir até ver o parasito se movendo, porque ele pode ainda estar vivo. E você também pode corar com hematoxilina férrica ou com eosina. Já falando de emfezes formadas, muitas vezes a gente vai utilizar o método de Hitch e Faust, e a gente vai observar melhor todos esses métodos num outro vídeo da playlist. Então é isso, meus fulanos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue na playlist para conhecer mais sobre parasitologia clínica, e bora aprender juntos?